Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui com vocês compartilhando mais um momento, mais um vídeo. O Moisés Piano recebeu a carabina caçadora dele lá. Espero que ele esteja feliz, espero que ele esteja contente com a nova arma dele. E que aproveite bem. Bom Moisés, fique com Deus! Oi pessoal, então a promoção da carabina caçadora da Black Friday se encerrou. Quem já fez o orçamento, a gente vai honrar o orçamento, vai entregar. Estamos trabalhando muito para poder entregar essas carabinas para vocês antes do dia 20 de dezembro. E gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte, ó. Quem quiser comprar chumbo de caça, a cada R$ 50,00 o chumbo de caça, te dar direito a um cupom para você concorrer a uma caçadora completinha, tá completinha, mais um compressor 12 volts, tá bom? Então não perca essa oportunidade, dia 20 a gente vai ter o sorteio, é feito por nome. A gente vai abrir também um grupo de WhatsApp com todos os telefones. Então se você tem o WhatsApp, você envia para a gente, para a gente colocar você no grupo para concorrer. É só para isso, tá? Não vai poder interagir com a gente. É só para fazer o sorteio, tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo vocês estarem aqui compartilhando mais um vídeo com a gente. Estamos presentes aí. E ó, caçadora é caçadora, caçadora é melhor carabina de PCP do Brasil. Valeu! E ó, caçadora é caçadora.